Olá pessoal bom dia é hoje nós vamos fazer a outra versão dessa mesma peça só que de forma mais inteligente né ontem nós fizemos essa peça usando o formato de apagar com a borracha né eu não acho esse método um método inteligente né porque quando eu apago eu elimino a imagem original e de repente num projeto maior eu não consigo voltar com essa imagem original então nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer esse projeto aqui de uma forma mais inteligente então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer duplicar essa camada control j ou pega essa camada essa camada daqui duplicar serve também né cadê aqui ó duplicar camada ou pegar essa camada e arrastar aqui para baixo você duplica também nessa camada aqui nós vamos fazer o que nós vamos jogar uma uma cor sólida um degradê e vamos colocar ele roxinho uma cor que fique legal né uma cor que fique bacaninha dentro do projeto então nós vamos colocar essa cor aqui como cor luz indireta e vamos trabalhar na máscara essa máscara aqui eu vou fazer o que com ela eu vou jogar isso fora porque não vai precisar não vou deixar ela aqui quer qualquer coisa eu volto com ela então eu vou clicar o direito nela né clicar o direito nessa camada o direito do mouse e vamos pintar de vermelho essa camada azul nós vamos essa camada de cima nós vamos pintar de azul porque é nela que nós vamos fazer o nosso efeito então eu dupliquei eu criei uma cor de preenchimento sólido e na na máscara desse preenchimento eu vou isolar essa garrafinha então deixou mudar só um pouco a cor aqui deixar com um pouquinho mais avermelhada já mais avermelhadinha aqui mais forte ok vamos ver se a gente continua com a luz indireta ou com a multiplicação vamos deixar assim com a luz indireta mesmo vamos pegar aqui e vamos ampliar esse lado daqui então eu vou recortar esse pedaço aqui né o pedaço da da piscinaguinha né pra gente ter esse efeito aqui depois então vamos lá vai na máscara ponha o pincel e vamos pintar de preto vamos trocar aqui o pincel vamos colocar aqui o pincel vamos colocar aqui o pincel redondinho tá bom control menos control menos control menos tá bom vamos dar uma corrigida aqui antes vem com essa ferramenta de remoção de mancha amplia aqui e tira esse pontinho vamos voltar aqui ctrl e porque eu quero pintar eu vou pintar de branco ó esse pedacinho só vamos ampliar e vamos mudar para preto para poder tirar toda a lateral que a gente não quer que pertence nessa 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 arte aqui eu vou tirar aqui e é um trabalhinho necessário mas é bom fazer vou tirar aqui esse cara que eu vou tirar todo porque eu só quero pegar esse líquido rosa a tablet que eu uso é uma wacom ctl 490 e ela é quase uma tablet portátil é super pequena ela tem uma medida medida é ideal para você trabalhar a medida dela em centímetro ela é 20 e meio por 16 e meio então cabe em qualquer mesa a gente consegue trabalhar em qualquer mesa é lógico que tem outras tablets maiores vamos tirar aqui vamos tirar aqui vamos tirar aqui então esse é o método mais inteligente que a gente tem para trabalhar logicamente isso daqui não vai ser tão forte então o que que eu faço ao invés de pintar pra criar de preto eu pinto com uma cor mais clara né eu tiro ó o opa e deixou pro preto aqui pegando volta com preto e tira a opacidade desse preto e põe e devagarinho né Então, o que aconteceu? Eu tirei o fundo, eu tirei esse vermelho, aproveitando só a bisnaguinha. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, Poxa, mas na refração do líquido, ele teria que estar vermelho aqui também, não teria? Tem razão. Então, nós vamos fazer o que? Vamos tirar só um pouquinho e vamos devolver, né? Devolver aqui, ó, com uma opacidade de 26 branco. Então, nós vamos remover, nós vamos devolver esse pedacinho aqui, ó. E vamos tirar com o pincel um 100% de opacidade aqui dentro e vamos remover esse pedaço aqui, ó. Vamos remover esse pedaço aqui. Que aí eu tenho, ó, esse reflexo aqui. Bem, feitinho, ok? Então, a nossa peça, com poucos recursos, eu já consegui arrumar. Lembrando que máscara de camada é uma máscara que preto não contém cor, branco é 100% da cor, e as variantes de 100% a 0 varia em escalas de cinza, ok? Então, entendendo esse conceito, a gente consegue criar. Agora, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar essa fumaça aqui, que é essa fumaça aqui, e vamos jogar o nosso desenho. Então, eu pego aqui e jogo aqui, e viro esse cara de ponta cabeça. Imagem. Editar. Transformação livre. E rotaciono. E termino. Toda essa peça daqui, ó, todo esse pedaço daqui, eu não vou precisar. Então, esse pedaço eu posso jogar fora. Tá bom? Esse pedaço aqui eu posso jogar fora. Então, eu pego aqui, venho aqui, ponho aqui, ponho aqui, ponho aqui, ponho aqui, ponho aqui, 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 Ctrl Enter, e delete. Agora, essa peça que eu preciso ter, né, essa peça que eu preciso ter, aí sim, eu vou trabalhar com uma máscara de camada em cima dessa peça. Então, Ctrl Enter, Ctrl I, para inverter, ó, Ctrl I, para inverter, e agora eu vou jogar uma máscara de camada. Essa máscara de camada, ela vem daqui de baixo, ela vem daqui de baixo, ela vem daqui de baixo, e agora eu vou pintar o quê? de preto. Então, eu aumento a escala e pinto de preto. Na hora que a gente pinta de preto aqui, logicamente, eu não vou deixar que fique desse jeito, tá bom? já joguei aqui, soltou a fumacinha, só que agora eu vou trabalhar com o modo de mesclagem. Eu clico lá no normal e vou com a setinha para baixo, vendo qual, qual se encaixa melhor para mim nesse tipo de trabalho. tá bom? Vamos ver aqui o que melhor se encaixa é esse aqui mesmo, cor mais escura. Se eu apertar Ctrl I, ele vai dar um problema para mim. Então, eu vou deixar esse cara daqui. Vou continuar trabalhando na máscara. E vou fazer o quê? Vou jogar uma camada aqui de cor sólida. Pode ser essa mesmo. Então, eu posso pegar aqui, ó, e duplicar essa cor sólida. Tá bom? Pinto todo de preto. Inverto. Ctrl I. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar de preto toda essa área que vai ficar da mão dela até esse cara. Tá bom? Tá bom? Eu vou um pouco e vou pintar. Então, ó, essa bisnague eu tenho o valor dela. Posso tirar a opacidade. Deixar ela aqui. E tirar a opacidade dessa. fumaça. Ok? Vem aqui. Continuo trabalhando com a fumaça em valores menores. E eu vou pegar essa mesma fumacinha aqui e vou jogar aqui embaixo. Ctrl J. E vou trabalhar aqui embaixo. Essa cor aqui ela vai ficar pra cá. E bem menor a opacidade dela. Por quê? Porque como ela é a fumacinha de sombra né? Fumacinha de sombra. Então ela cai bem pouquinho aqui pra mim. E essa eu vou pintar de preto tirando aqui do lado. Então a gente vai percebendo que com poucos recursos e usando o canal de máscara eu consigo resultados iguais ao que eu estava fazendo. Tá bom pessoal? Essa camada aqui é a camada de referência. Essa aqui é a camada base. Base. Esse daqui é a cor da garrafinha. Esse aqui é a cor da garrafa. Esse daqui é a sombra. Esse daqui é a fumaça. E esse daqui é a cor da fumaça. Por que que eu renomeio isso daqui? se eu tiver um projeto muito grande e precisar selecionar as cores selecionar perdão as cores não as camadas conforme o nome eu só venho aqui no tipo e coloco o nome e escrevo aqui base por exemplo e ele só me mostra a camada de base. Se eu escrever aqui cor ele vai me mostrar as cores que pertencem. Cor de fumaça acordar não importa tá então se eu colocar aqui garrafa ele vai me aparecer um só e se eu colocar aqui por tipo ele me aparece todo mundo então é muito tranquilo eu trabalhar com camadas nomeadas porque aí na hora da seleção para poder trabalhar por cor se tiver por cor que cor que eu estou usando vermelho olha lá a base se eu estiver usando azul ele vai mostrar aqui então eu tenho vários jeitos de trabalhar com as camadas aqui tá bom acabando aqui eu crio uma camada nova venho aqui e coloco né clico direito do mouse e coloco a minha assinatura coloco também aqui de onde é a origem dessa foto porque essa foto não é minha ela tem propriedade então eu ponho aqui fotos então a gente tem que sempre dar crédito quando a gente faz um trabalho que não é nosso bom foto deixa eu pôr em maiúsculo aqui foto pexos ponto com foi de lá que veio essa imagem para a gente poder trabalhar hoje cria uma camada nova e nós vamos fazer esse efeito aqui não igual foi feito no anterior o anterior eu fiz o que? pintei tudo de preto vim com a borracha circular e tirei nós vamos fazer diferente a gente vai vir aqui e vai colocar um degradê esse degradê vai ser radial e invertido e eu aumento a escala dele o tanto que eu quiser e tiro a opacidade que eu quiser está feito o trabalho fica muito legal tá bom se eu quiser trabalhar com um pouco de arrumar a tonalidade eu abro aqui venho em curvas e nós vamos mexer na curva desse cara daqui tá bom nós vamos mexer na curva dessa imagem aqui vem um pouquinho tá bom e aí ele vai pegar essa curva e vai aplicar para todo mundo por quê? porque essa ferramenta aqui ela está desabilitada tá esse ajuste se eu habilito ele pega somente essa cor mas como eu quero que pegue tudo para baixo eu ajusto aqui o renomeio ela para ajuste de curvas aqui essa camada é a assinatura assinatura essa camada é a fonte e essa camada é o efeito chamado vinheta tá bom? então é uma dica rápida é uma dica interessante nós temos aí vinte minutos de trabalho para ficar um trabalho muito legalzinho tá bom? espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima abraço tchau tchau